Música Hoje eu vou conversar com o meu amigo, o grande mestre Kripo Mectarian Atual, número 4 do Brasil, é isso né? Número 4 do Brasil E uma das grandes promessas aí, muito provavelmente, dominar o xadrez brasileiro nos próximos anos E Kripo, muito obrigado por participar aqui com a gente Primeira coisa, como que pronuncio o seu nome afinal? Porque o pessoal deve sofrer aqui, eu mesmo sofri muito Para escrever até hoje, eu joguei mais de 20 partidas com o Kripo Até hoje eu tenho dúvida na hora de escrever o nome na planilha É sempre um sacrifício, né? Complicado É, é que nem tá escrito mesmo, não tem segredo É Kripo Mectarian, tá bom também Tá bom, né? E o Sevag? O Sevag tá bom também O Sevag é o, na verdade é o meu segundo nome Tem gente que pergunta se é sobrenome ou nome Mas é o segundo nome que inclusive é como me chamam na família Então o Kripo, na verdade, é estranho porque é o nome do meu pai, né? Então na família todo mundo chama o meu pai de Kripo E eu do Sevag, né? Mas no xadrez eu acostumei que ia ser o contrário Então quando você vai na macarronada de domingo O pessoal te chama de Sevag, Sevagzinho Só o Sevag, só o Sevag Tá certo E, obviamente, o Kripo, ele tem esse nome esquisito Foi uma descendência dele que, naturalmente, não é brasileira E essa descendência em Armênia, ela te ajudou aí durante o seu progresso no xadrez? Você foi lá pra Armênia, treinou com alguém, conta pra gente É, eu fui uma vez pra treinar lá em 2000 Foi uma experiência bem legal, que eles têm os métodos soviéticos, né? De treinamento, né? Tive a chance de ter um treinador aqui que a gente... Meu pai convidou também em 2001 pra treinar comigo Então eu aprendi muita coisa que eu não tinha nem ideia, né? De treinamentos muito diferentes que eu tinha aqui no Brasil E por causa da tradição, acho que meu pai foi um dos motivos, talvez, Pra ele ter me ensinado que ele sabia dessa tradição Armênia já do xadrez E, de repente, foi uma coisa que achou que podia dar certo E eu tenho um contato com os jogadores de lá também Então isso eu acho que me ajuda, assim Ah, legal E desse treinamento que você teve, o que você poderia destacar? Tem muita gente que quer aprender métodos novos ou melhorar o seu jogo O que da escola lá que você percebeu que não se faz aqui no Brasil e que eles fazem por lá? Ah, foi muito... é muito mais rígido, assim, né? O treinamento é muito mais puxado Claro que eu tinha uma carga horária muito diferenciada, né? A gente, na época que eu passei na Armênia ou mesmo aqui, era... Divesse cinco, seis horas por dia, todo dia, né? E uma coisa que, ainda mais naquela idade que eu tinha com 14, 15 anos Jamais ia estar acostumado, né? E principalmente é essa seriedade de treinamento e pensar sempre na performance e no resultado, né? Na... uma coisa bem puxada mesmo, né? E posições, assim, diferentes, métodos de cálculo, coisas que eu não tinha tido experiência até então, né? Mas foi uma coisa que me deu um impulso, assim, pra eu começar a entender melhor as coisas Tá, legal. E o pessoal lá na Armênia não acha o seu estilo um pouco agressivo demais pros padrões armênios, não? Eles não ficam reclamando de você só tentar partir pra um ataque meio abrasileirado, não tem uma bronca, não? É, talvez, devia ter, né? Mas sempre tem alguns armênios que você vê que escaparam um pouco da casinha, assim, que fogem do... Em geral, é um estilo bem seguro, uma berlineza, uma solidez, pião-dama, tudo que você não faz, né, Kiko? É... Você tem uma siciliana, solta as pés, se quer dar mate... É, eles tentam... acho que toda escola tenta seguir o Petrocian, né? Um nome mais importante... É, o grande ídolo meu e de outros, com certeza, armênios também E aí, então, criou uma escola, né? Fica legal que eles têm uma coisa mais... Essa coisa posicional, mais sólida, né? É... É bem destacado... É bem diferenciado do Armênio, né? Dos jogadores, principalmente os mais... Os antigos, né? Inclusive os atuais, muitos mantiveram essa linha, né? Aham... Bom, vamos falar um pouco do torneio aqui, a gente tá se encontrando no torneio em Belém E... Kiko, porque... Por que que você vem tanto aqui pro Pará? Já vi que você jogou o torneio em Marabá no passado? Jogou esse ano também? Jogou aqui em Belém? Já mês que vem você volta também? Não, vai parar por aqui, só esse ano... Mas foram os convites legais que eu recebi ano passado em Marabá E esse ano, de novo, voltei pra lá semana passada, inclusive E agora, tive essa oportunidade de vir aqui pra Belém, né? É, eu tenho jogado bastante torneio aqui no Brasil, né? Então, sempre que tem um convite legal... Você jogou no Mato Grosso também? Jogou algum torneio pro... É... Esse ano... Não, esse ano não. Esse ano eu joguei em Poços de Caldas, em Minhas Gerais, é Mas eu tento não ficar parado aqui quando eu tô no Brasil também, né? Eu tento programar pros torneios fora, mas quando eu tô aqui eu... Tento conversar pra... Se vira, né? Pra não ficar sem jogar, né? É, me viram sempre tentando jogar, porque pra mim o ritmo de jogo é muito importante E isso sempre foi assim desde que eu comecei a ter mais destaque e eu coloquei como prioridade sempre jogar muito E eu me acostumei desse jeito, então quando eu fico sem jogar é uma coisa diferente pra mim, difícil, né? É, legal... E as pessoas associam muito o seu nome com razão à preparação teórica, ter um monte de linha preparada Porque o pessoal geralmente tenta fugir da preparação quando joga com você, com medo de cair em armadilhas E conta pra gente, eu sei que você não vai querer dar nenhuma dica pra mim, obviamente Mas pro pessoal mais que tá assistindo a gente, qual que é o segredo pra você ter um nível de preparação tão alto? Se é mesmo uma questão de trabalho duro ou se tem algum macete pra ajudá-los nisso aí? É, eu acho que é legal falar duas coisas Primeiro que a gente pergunta, né, como que é e às vezes quer fazer igual assim, mas Eu queria deixar bem claro que assim, uma coisa que eu comecei a fazer Depois que eu tinha virado mestre internacional, assim, lá pra 2005, sei se eu comecei a levar mais a sério isso, né? Então, talvez um pouco por causa da época que os computadores não estavam tão destacados Antes eu tive a sorte, eu acho que eu tive a atitude certa de não dar essa importância antes, né? Porque eu sei que é uma coisa que pode atrapalhar muito se você gasta muito tempo nessas preparações Sem ter uma base suficiente E de lá pra cá também foi uma coisa que eu acostumei e também por conta de jogar muito, muito torneio Muito torneio aberto principalmente, eu sempre achei que era importante fazer esse trabalho teórico, né? Com computadores, aproveitar a tecnologia também, né? E não tem muito segredo Mas você fica analisado com o computador o tempo todo? Você é que nem o Carlson que diz que não tem tabuleiro em casa? Você estuda com o tabuleiro? Você fica sempre no computador? Eu tenho um tabuleiro em casa, tenho vários tabuleiros em casa Mas eu utilizo, assim, idealmente quando eu tô num mais assim, quando eu faço a coisa mais certinha mesmo Eu pego o tabuleiro, dou uma olhada nas posições, mas eu uso muito computador, assim, pra analisar, né? Mas eu tenho uma noção que quando eu coloco no tabuleiro, eu tenho uma noção diferente Depois quando eu vou jogar aquela partida naquela variante eu sinto que eu absorvi mais, né? Mas eu passo muito tempo com computador, inclusive eu deixo os computadores jogando entre si, analisando Eu deixo eles trabalhando pra mim também sozinho, né? Daqui você comanda os seus computadores também? É, daqui eu comando os computadores aqui e lá de casa, né? Eu deixo eles trabalhando sempre 24 horas É, você é meio um geek também da tecnologia, né? Você... Tudo que... toda a tecnologia, a modernidade que tem pro jogador de xadrez, você tá sempre antenado também, né? É, eu acho que sendo bem utilizado é uma coisa que só tem a somar também, né? Nos últimos anos, principalmente, eu tenho tomado cuidado pra não esquecer de outras áreas do jogo também Porque eu acho que é uma coisa que, pelo menos pra mim, fez muito bem, mas... Pode ficar bitolado, né? Isso, de uns 3, 4 anos pra cá eu comecei a lembrar que tudo que eu estudava quando eu era mais novo Era importante eu começar a olhar de novo, né? Livros, partidas e mesmo fazer mais exercícios de tática Então, eu acho que a preparação de aberturas é importante, mas sabendo dosar bem, né? É a única coisa E até falando de preparação, conta um pouco pra gente como foi você ser analista do Aronian, né? Então, imagino que a preparação é respeitada, inclusive, pelos melhores jogadores do mundo, né? E é muito diferente, assim, o nível de preparação de um grande mestre de 2.600, próximo, como você tá, do jogador que é um dos melhores do mundo? É, tem uma diferença bem grande mesmo, porque a compreensão dele pra começo de conversa é completamente outra já Então, qualquer trabalho que ele for fazer, ele já começa entendendo a posição muito melhor, né? Se for pegar a comparação de nível daí Mas foi muito legal estar com ele, porque mostrar todos os trabalhos que ele já fez, assim, e a equipe que ele tem de análise, né? Isso também ajuda, claro, né? Além da capacidade própria dele, mas ele tem uma equipe que trabalha pra ele, que conversa com ele, né? E o que mais impressionou, não foi nessa parte de preparação, que ele, claro que é incrível a dele também, mas a questão do cálculo da velocidade de análise Quando a gente conversava, assim, de posições, era uma coisa que eu me sentia um iniciante, assim mesmo, me sentia 15, 20 anos atrás Um pouco do que o Giovanni falou quando eu entrevistei ele, quando ele analisava com a Nandi, né? Que no começo era difícil, mas que com o passar dos dias ia melhorando, né? Sim, e é uma coisa que eu sempre tive o hábito de estar com os amigos e começar a falar de posições e analisar Então eu me julgava que, pô, eu consigo me virar bem, né? Seus amigos eram anonians, né? Pois é, aí quando ele começou a falar algumas posições, eu, não, beleza, tô entendendo Só que ele começava a falar numa velocidade que ele já tava muito, né? A gente tava começando a tentar, pelo menos, entender o que que tava acontecendo Eu entendia que ele sacrificou uma peça numa variante, mas eu não fazia nem ideia porque que funcionava isso, né? Aí eu falei, peraí, me dá um tempinho que não funciona assim E ele te enchia muito o saco, do tipo, não, Krico, essa posição aqui que você tá analisando não dá, né? Eu já sei que essa aqui não dá, né? Ele tinha uma, o que eu quero dizer, uma percepção de algumas posições que pode ser o caminho por aí pra você nem analisar? Ou isso também se mostrava nesse tipo de avaliação? Sim, também, algumas coisas que ele queria jogar pro torneio, ele pediu pra eu dar uma olhada e ajudar ele Aí, às vezes, eu trazia uma ideia depois pra ele e ele já falou, não, nem começa porque por aí não... Por mais que o compensador prove isso, aquilo, eu sei que por aí não vai dar certo Ou mesmo que dê certo, é uma coisa difícil de eu jogar na prática, né? Então, essa coisa de saber o que que é mais fácil pra ele jogar também E, de repente, uma posição que o computador dá como boa, como vantagem Mas, na prática, tem que defender muito, tem que achar lances difíceis e pro adversário é mais fácil, né? Então, o cara entende isso também Essa é uma coisa que os jogadores que sabem utilizar bem o computador sabem, né? O que que na prática vai ser fácil ou difícil, não basta avaliação seca do computador, né? É, botar lá que tá 0,30, 0,50 melhor, mas aí chegando a hora você já tá entrando em pânico e tem que achar um lance super difícil pra manter isso, né? Então, tem que cuidar Bom, chegou a hora da minha pergunta surpresa pro Crico Utilizando o tema, uma discussão que tá muito atual aí O pessoal tá se matando nas redes sociais Os defensores e os agressores do Nádio Short Que publicou recentemente um artigo que tá gerando muita polêmica Falando que as mulheres e os homens têm cérebros diferentes E isso faz com que pros homens seja mais fácil jogar xadrez E pras mulheres seja mais fácil uma outra atividade Então, não fique em cima do muro, Crico, eu dei a sua opinião Você acha que é mais um aspecto social mesmo Que as mulheres foram, ao longo dos anos, educadas pra não competir Ou não jogar num ambiente muito masculino Ou é uma questão mesmo de uma habilidade que é diferente pros homens e pras mulheres? É, eu acho que é difícil não ficar muito em cima do muro, pra verdade Porque eu acho que o fator social conta muito Essa questão de liberdade pras mulheres Que hoje em dia a gente tem isso Mas se for voltar não muito tempo atrás A gente tinha muitas restrições pra isso, né? Pra mulheres, principalmente Então, e xadrez é uma coisa que Você pegar a história de centenas de anos, milhares, né? Um xadrez mais competitivo de centenas de anos E você não via mulheres jogando, né? Muito tempo atrás E mesmo se for pegar no século passado Não sei, 80 anos atrás, eram pouquíssimos nomes, né? Então, só isso eu já acho que é uma coisa Diferencia um pouco, né? Da questão da tradição Aí essa questão biológica, não sei Talvez, assim, alguns fatores competitivos bem específicos Sejam, de repente, um pouco mais difíceis Para as mulheres se treinarem de um jeito para competir com os homens, né? Isso pode ser uma coisa aceitável Porque, com certeza, tem diferenças, né? No cérebro e nas emoções dos homens e das mulheres, né? Isso é indiscutível Então, eu acho que é um pouco de cada, assim Agora, certamente, o Short, o jeito que ele falou Com certeza foi para criar polêmica Como eles gostam de fazer sempre, né? Eu não vou nem contar conversas que eu já tive com o Nádio Short Porque os nossos ouvintes ficariam atônitos Mas o Short é uma pessoa que, naturalmente, gosta de criar uma polêmica Sim, e também, se a gente for pegar claro que A Judite é um caso muito à parte, né? Que já se figurou entre os melhores jogadores do mundo, né? E é indiscutível a força dela perante o Kasparov Todos os melhores do mundo, né? Ninguém tem dúvida disso Então, de repente... E o tempo tem mostrado que tem aparecido outras, né? Inclusive, a Rui foi agora, né? Que tá batendo de frente com a Judite Que tá praticamente aposentada Mas ela tá prometendo chegar num nível Não como a Judite chegou, mas... Lutando bem entre os homens, né? Então, acho que o tempo vai mostrar isso pra gente Como que as mulheres vão se desempenhar aí com os homens, né? Mas é um assunto pra ser discutido, com certeza Ser discutido, é, exatamente Sim... Eu diria que esse assunto vai muito além do senso comum, né? E as pessoas têm que refletir também Eu tenho certeza que o Short, ele não quis denegrir as mulheres Como muita gente tá acreditando Mas sim, ele quis fugir desse senso comum E levantar uma discussão do jeito dele Que é sempre um pouco... É, que não é do jeito mais elegante É, vai denegrar o possível, exatamente É, mas no fim, acaba criando a discussão, né? Porque agora que vem alguém falar E todo mundo vai xingando eles Mas aí, de um lado ou de outro, né? Que seja pelo jeito errado, mas criou a discussão, né? Estimula a discussão, né? Estimula, né? Legal, Kri, pra encerrar Conta um pouco pra gente Quais são os seus planos aí pra 2015? Quais as suas metas? É, bom... Muitos planos, né? Agora, depois desse torneio Volto pra casa umas duas semanas Aí tem uma sequência de torneios na América do Sul Eu devo jogar o Continental Dois torneios na Argentina depois Um aberto e um fechado E aí eu tenho mais um tempinho Depois eu volto mais um tempinho pra casa Pra jogar nos Estados Unidos Que é um torneio... Primeira vez que eu vou jogar lá Então eu tô... Tô bem animado com essa ideia É um torneio um pouco menor E depois o World Open Que é um torneio bem tradicional Vai ser jogado em junho Então o principal é... Buscar resultados nesses torneios, né? Tenho treinado bastante pra isso Principalmente o Continental, né? Que dá vaga pra Copa do Mundo Que é uma coisa que eu tenho tentado nos últimos anos E você vai jogar se você classificar mesmo sendo... Eu quero classificar Eu quero conseguir a vaga do Continental Pra quem não sabe Só a Azerbaijão e a Armênia Tem uma briga histórica Inclusive a equipe do Azerbaijão Não jogou o campeonato mundial por equipes Que foi na Armênia E também a Armênia não se sente em geral Seguro pra visitar o Azerbaijão, né? É, vamos ver Esse é um tema a ser pensado Mas é um tipo de problema Vai ter um problema depois de garantir a vaga É um tipo de problema bom de ter, né? E principalmente é isso Os objetivos a curto prazo, né? E o segundo semestre não sei ainda Mas basicamente vai ser a mesma linha, né? Seguir treinando De repente tentar arranjar mais um torneio no exterior Na Europa, nos Estados Unidos E tentar chegar Passar de 2.600 É, e tentar chegar nessa meta de 2.600 Que eu acho que Todo mundo sempre fala muito isso, né? Fica falando pra mim, dando força Mas eu sinto que Ela tem ficado mais real De um tempo menor pra cá De um último ano pra cá E agora eu tô sentindo mais confiante Que eu acho que eu posso chegar lá, mas No seu devido tempo, né? Então, essa é a meta Principal meta do ano É essa, né? Então tá certo Obrigado ao Crico Desejo boa sorte Dizer da minha parte Que eu tenho certeza Que você vai passar de 2.600 É uma questão aí de tempo Mas provavelmente Até o final do ano Acredito que você chegar lá Obrigado e boa sorte aí Obrigado também E, bom Boa sorte pra você também Que você tá jogando aqui o torneio Ah, é? Bom A gente tem 2 dias bem decisivos Hoje e amanhã, né? É Se fizer uma dobradinha Não tem problema É Depende do lado da dobradinha Cada um vê Cada um vê de um jeito Valeu Crico Obrigado Obrigado